Esse homem, por nome de Manelão, ele bebia um copo de cachaça na risca e batia o chinelo e zoava Chulispa! Eu tinha apenas criança, eu era criança, eu tinha uns 11 anos de idade e ele batia o chinelo e falava Chulispa! Eu peguei e prestei atenção naquele senhor. Aquele senhor bebia todo dia um copo de cachaça na risca no almoço e na janta e dizia, eu tomo para abrir o apetite. Passou um tempo, eu fiquei sabendo, Manelão deu cirrose e morreu com 42 anos. O resultado daquele homem se viu para muitas pessoas verem que o nosso figo, nosso rins, é feito para água potável, para ter saúde. Aquele senhor, ele viveria uns 110 anos, tinha muita saúde. Gente, eu volto a dizer, bebida forte é suicídio. E esse homem deixou casa, deixou família, não pôde criar. Isso serve de exemplo para muitas pessoas que bebidas fortes, queima os neurônios da pessoa, enfraquece a pessoa, estoura os filhos, estoura o risco, incapacita a pessoa de viver. É como eu disse, bebida forte é suicidar. Se você te ama, fosse, não dá sem vício, porque se você quer viver mais, eu mesmo sei que o que mantém a gente de pé é a gente ter bastante cautela com a vida, cuidar da saúde.